Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de Código Azone 3. Galera, quero mostrar pra vocês todos os bundles especiais, camuflagens, operadores que irão vir nessa SISO 1. Essas que vêm na loja, cara. Se você curte esse tipo de conteúdo, esse tipo de skin dessas paradas que chegam na loja, mano, tem muita coisa da hora pra vir, cara. Eu vou te mostrar tudo aqui nesse vídeo, de todos os pacotes que vão chegar nessa SISO 1. E ó, se tu gasta grana com isso, se prepara que eu acho que tu vai gastar uma nota, de verdade. Essas aqui, na minha opinião, não chegam nem perto. Das skins que estão por vir, velho. De verdade mesmo. Então, se tu tá ansioso, quer ver? Cara, se inscreve, ativa o sininho, que se fortalece demais o nosso trabalho. Essas fontes que a gente procura, cara, até a própria desenvolvedora do jogo, a Raven, ela interage com as contas que estão vazando. Algumas pessoas colocaram umas contas lá com uma imagem bem ruim, a própria Raven foi lá e confirmou colocando uma imagem melhor. Então, assim, cara, essa parada aqui é bem da hora, é bem legal. E isso, ó, até te anima ou não, né, a respeito das skins. Então, eu quero saber até a tua opinião a respeito desses operadores que estão por vir, o que é que você acha deles. Então, vamos lá, que eu tenho muita coisa aqui pra te mostrar. E aqui está, meus amigos, ó, alguns operadores da SISO 1, tá? Esse vídeo é dividido em algumas partes. É o The Office Code que tá vazando tudo, tudo mesmo. Ele tá botando no Twitter. Cara, você tá vendo já algumas skins aí que estão por vir, ó. Tudo isso irá vir nessa SISO 1, tá? Aos poucos vão chegando na loja, aí vai decidir vocês se quer comprar ou não. Mas já vou passando aqui o bizu de várias pra vocês. E, cara, eles estão caprichando, mano. Você já vê que algumas, inclusive, já estão na loja, né? Essa daqui a gente tinha até vazado no trailer, como spoiler de uma possível operadora que viria. E olha só, ela existe de fato dentro do jogo. Alguns outros estão no passo de batalha, são algumas variações. Essa daqui no trailer a gente também trouxe no vazamento, e ela existe de fato, está aqui, tá certo? Outras skins, ó, essa aqui é o Nikito, ela tem no passo de batalha. Então, tá passando por todos os que já estão no passo de batalha. Skins defaults e skins que irão vir também na loja, caso você queira comprar, tá? Então, vocês vão ver em primeira mão aqui tudo, cara. Tudo que está por vir no jogo. Alguns já estão e outros que estão por vir, tá? Então, eu vou passando aqui, ó. Essa é a primeira parte. Aqui está a skin da CDL, né? A branquinha. E essa aqui é a especial, cara. Essa aqui é uma das mais da hora desse vídeo, cara. Essa realmente é muito louca com essa parada reativa. Eu achei muito, muito legal mesmo. E, pô, para quem curte skin, eu acredito que isso aqui... Tá, mano, tá atrativo, cara. Tá legal. Mas vamos lá que temos mais, ó. Mais skins. Essa é a skin especial do Nuke, tá? E a própria Raven, como vocês estão vendo aí agora, ó. Com essa imagenzinha em cima. Ela confirmou. A galera divulgou ela de uma imagem meio ruim. E ela divulgou. Nuke, para quem não sabe, é a skin mais especial do jogo, cara. Mais especial do jogo. É a mais rara que existe, tá? Mas depois a gente vai fazer um vídeo detalhado dela para vocês, beleza? E aqui está ela, a skin do Nuke. Então, já comenta aí se você curtiu ou não, tá? Outras skins que a gente mostrou no trailer, cara. A gente viu isso aqui no trailer e até falou que iria vir e, de fato, irá vir. Ela existe, tá? Está aqui toda animação, toda arte dentro do jogo. É uma pessoa que já tem tudo desbloqueado. E ela está praticamente só passando uma por uma para mostrar para a gente, tá? Todas as variações, algumas estão no passo de batalha. Como eu falei, são todos os operadores da Siso 1, tá? Os que estão no passo de batalha, os que estão no Black Cell, os que estão na loja, os que estão por vir ainda na loja também. E essas skins que são gratuitas, né? Que a gente consegue alguns modos. A gente trouxe isso daqui em um dos vazamentos também. Analisando o trailer, na verdade. E aqui, olha só. Esse é do efeito Duna, tá? Que é o Paul Afraid, se eu não estiver enganado. É o personagem principal e eu acredito que vai ser bem roubado, cara. Mano, ele tem um hitbox pequeno demais. É um personagem bem magrinho e uma skin preta, que no jogo geralmente é uma parada roubada. Personagens mais magros e skins escuras. Então, assim, realmente, eu acho que vai ser uma skin muito vendida. E é um dos collabs, né? Um dos crossovers aí que a gente falou. Que vai ter a associação, né? Entre a parceria, o COD, que é o Warzone, junto com o filme Duna. Então, tem essa mistura aí. E eles já estão trazendo essa arte. A gente consegue ver até aqui o outro personagem, que seria o vilão dele. Embaixo, esse carequinha aqui. E ainda vai vir no filme, cara. Ou seja, a gente está vendo um spoiler de um cara no filme. Que nem lançou ainda, tá? Mas está aqui. O operador, eu acho que vai ser muito da hora, inclusive. Esse daqui foi o que a gente trouxe. Cara, acho que foi o único vazamento que a gente errou. Mas nós nem erramos 100%, tá? Então, eu vou fazer aí um pouquinho... É, levantar um pouquinho a moral aqui do canal, tá? Porque a gente trouxe que ele seria o operador do Black Cell. E foi um engano nos vazamentos. Ele vai vir com um operador de bundle para comprar, tá? O Black Cell a gente já conhece, porque já está no passe aí para todo mundo ver. Mas o operador que a gente trouxe nos vazamentos do Black Cell, ele existe. Ele está aí. Só que ele não é o do Black Cell. Ele é uma outra parada que vai ser comprada, tá? É uma espécie de Ghost Premium. Então, está mais ou menos aí. Mas aquele padrão de skin de Fórmula 1, que eles sempre fazem, cara. Os caras fazem sempre isso aí. A gente, inclusive, tem que, ó... Quem é assinante de Prime, pegou aquela skin da Fórmula 1 de graça, cara. Então, não dá mole. Assina o Prime. O primeiro link na descrição aí que vocês vão ver. Vocês vão assinar o Prime é 30 dias de graça. Então, você pode ser assinante gratuito. O primeiro vídeo de hoje, do dia, tem muito a ver com as assinaturas do Prime. Que está dando muita skin grátis lá. Então, confere. Terminou esse vídeo aqui? Assiste lá. Que vai valer super a pena, tá? Hoje os vídeos estão, basicamente, os dois focados só em camuflagem. Algumas grátis e outros que estão por vir na loja. Olha essa skin, cara. Essa eu achei muito louca. Muito da hora mesmo. Tipo assim, diferenciada, né, cara? Ela merece até uma vista aqui, ó. Olha só o efeito de luz, os detalhes. Os caras capricharam nessa, tá? Eu sei que tem muita gente que fala... Pô, isso aí não tem nada a ver com jogo de tiro e tal. Eu entendo, galera. Mas skins, geralmente, os caras, eles têm uma liberdade criativa. É uma espécie, assim... É um setor que os caras podem fazer o que quiser. Vamos dizer... A gente viu, pô, no Horizon 2 nós vimos skins de gato, de rato, mano, de coelho. Cara, tinha de tudo, velho. Então, é assim. Se for pra ir pro absurdo, eu prefiro que vá pra esse lado aqui do que daqui a pouco montar um zoológico no jogo, tá? Eu confesso que eu prefiro, se for pra perder a linha, que seja desse jeito aqui, com essas paradas mais da hora do que aquela outra. E aqui é a skin feminina que vai vir do modo ranqueado, né? Que a gente já consegue ver aí na nossa loja, né? Ele já está no passe como operador pra gente ver. Tá certo? E esses vídeos aqui, eles vão mostrando um pouco de tudo, tá? E aqui, os terceiros, né? Pra completar os operadores. Olha esse operador, cara. Muito louco. Olha isso aqui. Esse efeito de chama que tá sendo bem presente nessa temporada, eu tô achando muito da hora, cara. Eu não sei vocês, quer que vocês curtem ou não. Comentem embaixo o que vocês estão achando. Eu tô achando muito, muito louco mesmo. Esse efeito de chamas, eu acho legal. É uma arte que me agrada. Aqui, ó, é um operador que no início ele tinha vazado já há uns dias, mas ele já chegou na loja, vocês viram. Ele tá lá. Pra algumas pessoas já tá disponível, pra outras não, tá? Isso é uma coisa que tá acontecendo. Cara, esse daqui eu achei sensacional, mano. O nome dele é Mente Galáctica, tá? Existe uma arte só dele. Eu vou daqui a pouco mostrar uma arte específica dele pra vocês verem, tá? Porque a parada ficou tão absurda que os caras deram uma ênfase em vazar coisas específicas somente dele. De tão diferenciado que ele veio, tá? E aqui é uma espécie, cara, lembra muito um pouco a skin do Nuke, né? Com essa vista por trás. Essa operadora que tinha vazado, eu acabei de mostrar pra vocês no início do vídeo, né? Que ela está na loja. Então, o que confirma mais ainda a veracidade do vídeo. E aqui é o vilão do Duna, né? É esse carequinha aqui que é o vilão do Paul Afraid, né? Afraid. Que a gente tinha mostrado. Que ainda irá vir no filme. Então, por exemplo, se você gosta do filme e não tinha visto nada, você tomou um spoiler. E essa daqui, cara, muito da hora. Muito bonita. Parece uma skin da Valéria, mas acredito que não seja a Valéria em si. Porque eles estão priorizando as skins do Modern Warfare 3, né? E eu acho que a Valéria nem tá lá, se eu não estiver enganado. Mas tá aí, cara. Muito da hora. Essa skin feminina aqui. Eu curti demais. Achei muito, muito doido. Tá? Aí o Black Cell que a gente já viu. Esse é o operador oficial, tá? Que foi onde teve um leve engano. O do Mergulhador que a gente viu também no começo. Você já vê no seu jogo, inclusive, na loja. Esse aqui não chegou ainda. Irá chegar em algum momento. Talvez como bundle. E aqui a versão masculina do time visitante, né? Vamos dizer assim, da CDL. A gente consegue ver outros operadores. Esse aqui me lembra o vilão do Aquaman, cara. Pra quem já assistiu o filme do Aquaman aí, ó. Eu esqueci o nome. É o Arraia Negra, né? Lembra um pouco ele. Tá? Achei bem interessante. Bem da hora. E bom. Vocês lembram da Esculhamação, né? Quando os caras perdem a linha. Pois é. Pegaram um My Little Pony aqui, mano. Um poneizinho dando língua. Sim. Os caras, quando eles perdem a linha, eles perdem a linha pra todo lado, tá? Bota uma skin que é brilhosa pra caramba. E bota uma que é um esculacho, mano. Isso aqui é... Isso aqui eu não sei de vocês. O que vocês acham? Eu me acabo de rir, cara. Vendo isso aqui. Porque... Tipo... Eu não compro isso aqui, nem a pau. Eu... Se for gastar meu dinheiro, eu não gasto dinheiro com isso aqui. Eu acho meio tosco, mas... Me dá risada porque é um negócio tão fora do convencional que... Pô, só resta rir, tá? Eu não... Eu não me chateio com skins. Eu apenas... Se eu não curto, eu não compro. E é uma dica que eu dou pra você, tá? Se você não curte, mano... Só não compra. Não precisa você perder a linha se um skin não te agrada, tá? Isso aí é uma parada muito simples de resolver. Porque... Basta você não comprar, tá? Perfeito. Melhor coisa do mundo quando você é contra um tipo de produto... É você sabotar o produto. É não gastar com ele, tá? Qualquer empresa sente isso no bolso. Apesar que... Sinceramente falando pra vocês... Eu acho que aquela skin vai vender igual água, tá? Que os caras do COD adoram essas skins... Meio zaralhadas assim, então... E aqui é um rapaz que... Ó... Tá com chifrezinho ali nas costas, com a cabeça de um alce. E esses são todos os operadores que irão vir nessa SISO 1. Através de bandos ou que já estão... Ou no passo de batalha... Ou já estão disponíveis como defaults e variações dos defaults. Agora eu vou te dar uma ênfase nos principais, tá? Que me chamaram bastante atenção. Que eu achei muito da hora. E, cara... Foi tão diferenciado que os caras estão vazando especificamente mais infos... A respeito desses operadores. Pra vocês terem ideia do quanto... Aparentemente eles serão os operadores prêmios dessa SISO, tá? Então se liga. É esse daqui, né, cara? É um operador que é o Modern God, né? Seria um deus moderno. Na tradução literal, né? Talvez tenha outra explicação. Mas, olha só, cara... Ele tem tudo pra vir. Ele é um operador que você vê que ele é bem trabalhado. Assim, você pode não curtir o estilo, tudo bem. Mas... Tem uma piada do cara aqui no comentário, né? Que Red Glitch não vai existir pra esse operador. Também da cabeça desse cara, mano. Realmente. O que eu vim nesse instante. E as skins dele serão reativas nas armas, cara. Então assim, ó. A Han 7 reativa. Cara, já é uma arma premium. Uma arma querida demais da comunidade. Que tá muito boa pra ressurgência, tá? No mapa mais novo, ela pode falhar. Porque passou de 40, 50 metros. Ela já é feijãozinho nesse jogo. As ARs estão fracas pra longa. Tá bom? Mas pra ressurgência, ela tá realmente muito, muito boa. O jogo tá quebrado. A base B, nesse momento, ela é quebradaça. Então é muito difícil alguém competir com ela. Mas quando nivelar, ela vai ter um destaque. E aqui a gente consegue ver a arte, né, cara? A arte já de início. Quando você starta aí no modo Uzikistão, né? Que é o Battle Royale no mapa Uzikistão. E mais uma vez, quem tá mostrando todas as informações é o TheOfficeCode, tá? Arroba TheOfficeCode. Tem que dar os méritos porque assim, né? O cara tá tendo todo o trabalho de fazer isso. E outras skins, ó. Que a gente vê. Que é o Romano, né? Como se fosse um operador de elite romano. A gente já vê ele na loja, mas temos mais informações dele se comportando aqui. Os caras é basicamente... Algum chamam como se fosse um espartano, né? A cabeça de um espartano. Mas na verdade, isso aqui, de fato, é um romano. Ou pretoriano, né? Como se fosse os pretorianos que era a guarda romana, tá? Você percebe pelo capacete. Então, inclusive, faz sentido, né? Que um operador romano de elite, que os pretorianos eram operadores de elite. É, meu irmão, mano, ali aqui também é cultura, tá, rapaziada? Vai vendo. Mas aí você consegue ver, né? Ele vem com a faquinha reativa. Você vê que eles estão investindo bastante nos pacotes reativos, né? Apesar que nesse caso aí é a mesma Hanset. Então, fica um pouco a dúvida se ela veio junto ou não. Mas eles estão focando nesses vazamentos, vamos dizer assim. Mas o comportamento dos personagens, né? Na intro, você vai te agradar. Porque, de certa forma, quando você compra um skin, esses serão os momentos que você vai ver, né? Porque, na maioria das vezes, você está em primeira visão. Os outros que vão te ver. Então, é isso aí que a galera vai te ver. E, assim, ela lembra muito um skin do Nick Mercy, né? Que é uma skin que veio, deu uma confusão danada. Ele é um streamer da gringa, teve um problema com o Ativismo. Enfim, através de alguns temas bem polêmicos. E o Ativismo optou por tirar o dele. Eu ainda acho que a skin do Nick Mercy é muito mais da hora que essa daí. Essa skin que eu estou mostrando na tela. Então, vou deixar até aqui, ó. Pausado. Um comparativo. E você decide qual das duas você acha mais legal. Eu, particularmente, acho que a skin do Nick Mercy está mais da hora. Mas, tá aí. Deu pra ver que os caras quiseram fazer uma espécie de reformulação dela, né? E trouxeram uma variação daquela skin que ela fez sucesso, cara. Esse cara realmente é bem famoso lá fora. E é bem querido na comunidade. Então, se liga aqui agora, ó. E esse aqui, eu acho a skin mais da hora, cara. Que vai vir nessa temporada. Eu sei que tem skin pra todo custo, inclusive a gente mostrou todas aí pra vocês. Mas essa aqui, que é a Mente Galáctica. Cara, eu achei a arte dela. A ideia dela, assim, muito diferenciada, cara. É uma skin quase que toda reativa. Você vê que várias partes do corpo tem mudanças de coloração. Eu sei que tem gente que não curte essas paradas mais elaboradas. Gosta de uma coisa mais tática, né? Mais realista. E tudo bem. Eu acho que o Cody também tem espaço pra isso. Mas, eu achei muito legal ver essa skin com essas cores. Mas, parecido com aqueles filmes que mostram muito o universo. Tipo, um filme da Marvel. Aquele Thor Ragnarok. Que é aquela viagem no espaço. Os filmes dos Vingadores. Quando tem aquela parte de andar no espaço. Tem um pouco dessas luzes, né? Você vê muitas estrelas. Eu acho isso muito legal. E você vê que no Operador, ele tem essas estrelas orbitando acima da cabeça. Tá como se fosse uma Áurea, né? Assim, é diferente, né? É diferente, mas é um diferente assim que eu particularmente acho bem da hora. Bem legal. Vale a pena comprar? Aí, aquela parada. Qual dessas skins você acha que vale a pena? Eu acho que vale a pena que seu bolso permitir, mano. Seu bolso, se você tiver grana e gosta. Cara, você compra tudo. Compra tudo que você quiser, mano. Se você acha que é caro. Cara, deixa quieto. Não gasta dinheiro com nada. Só joga teu joguinho. Porque, no final das contas, tudo isso aqui é só cosmético. Não vai mudar em nada a sua gameplay, tá? Então, só para deixar claro. Eu não estou fazendo propaganda para empresa nenhuma de gastar grana, tá? Só para ficar claro, tá, rapaziada? Essa é uma opinião bem sincera e bem sensata para vocês. Mas não critiquem quem gasta dinheiro com essas coisas. Afinal, o dinheiro é de cada um. E cada um gasta com o que gosta. Então, é isso. Beleza? Então, tamo junto, meus queridos. Comenta aí embaixo qual foi o operador que você mais curtiu. Que você achou mais da hora. Vai ser interessante saber a opinião de vocês. Acho que vai ter muitos comentários diferentes do outro. E eu quero ver a opinião. Valeu. Um abração. Tamo junto. Fui.